40 minutos de voo de BH até aqui, mais uma hora de carro, mais alguns quilômetros de estrada de terra e a gente tá chegando perto de onde começou a história do Eduardo, que a partir de agora não é mais Eduardo Costa. Agora ele é o Edson, ou melhor, o Edgin. Edgin. Né? Era assim que você era conhecido? Aqui não, aqui não. As pessoas me chamavam aqui, sabe como? Como? De Edson ou Edson. Edson. É. Porque já era do som. Já era do som. Que coisa, gente. Odu, é verdade que você começa a cantar com praticamente, você saiu da barriga da tua mãe cantando? Exatamente. Eu não virei cantor. Eu nasci cantando. Quando eu falei, eu cantei. É verdade. Teu pai cantava? Meu pai cantava. Tua mãe também? Minha mãe cantava. Teus tios? Todos meus tios. Todos meus tios. Meu avô era safoneiro, tocava cor de honra. Ficar ao seu lado, vai ser o carassi, vou machucar ainda mais, ver o pobre coração. Há quantos anos você não pisava nesse chão sagrado pra você, onde começa a tua história, Edu? Há 15 anos. 15 anos? Só tem um detalhe. A minha família toda mora aqui. Todo mundo que você vê aqui nessa região tem algum parentesco comigo. A minha mãe vem aqui sempre. Minha família vem sempre. Eu, por que que não vem? Ah, a pessoa, pá, o Eduardo esqueceu da própria terra. Não. Você, mais do que ninguém, sabe disso. O tempo que nós temos, ele é muito curtinho. Então, quando a gente volta pra casa, né, fazendo um monte de shows, qual que é a nossa intenção? É pra ir em casa. Descansar. Descansar o tiquinho pra poder pegar na semana que vem de novo. E quando você vem pra cá, Edu, o que que você gosta de fazer? Cara, eu gosto de ir na casa das pessoas. É, tomar um cafezinho. E outra coisa, sempre de surpresa. Ah, você não avisa. É, por quê? Pra as pessoas não se prepararem, pra você pegar a pessoa do jeitinho que ela tá ali. Porque se você só falar assim, ah, eu vou na casa de fulano, de ciclano, o que que acontece? Ele acha que a gente é fresco, quer fazer um negócio legal, muito chique, né? E não é esse o interesse. A gente, quando a gente vem pra esse tipo de lugar, a gente não quer aquilo que a gente vive lá na nossa casa, com as pessoas, nós queremos exatamente o que as pessoas têm pra oferecer naquele momento. A simplicidade, o acolhimento, o amor, o carinho. Exatamente. A gente pode falar que você é um caipira até hoje? Sou caipiríssimo, acho que hoje eu sou até mais. É? É, porque hoje eu tenho entendimento do amor que eu tenho pela terra. Por isso aqui, entendeu? Qual é a maior lembrança, a lembrança mais forte que você tem daqui, que você carrega até hoje dentro do peito? Tem algumas, né? É, uma lembrança muito forte que eu tenho. É, essa caminhada minha diária pra, pra escola, né? Que essa é a mais forte, porque essa eu fazia todos os dias, né? Então eu saía de casa, que nós vamos daqui a pouquinho, e vinha caminhando, é, pra parar aqui nessa escola. Quantos quilômetros da tua casa até aqui? Eu acredito que deve ser uns 4, 5 quilômetros, né? E você vinha a pé? Vinha a pé. Essa é uma lembrança forte? Essa é uma lembrança forte. E outra coisa, assim, essa lembrança, ela não me traz nenhum tipo de tristeza, muito pelo contrário, só me traz alegria. Isso aqui é uma época maravilhosa das nossas vidas, a minha família sempre teve muito amor comigo, com meus irmãos. Bom, nós estamos chegando no lugar do que eu vou te colocar aqui na frente dele, e é você que vai me dizer que lugar é esse. Que lugar é esse, meu irmão? Aqui era a escola. A escola era exatamente aqui. Então nós vamos entrar, porque vai ser muito, 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 muito especial, e vai te lembrar do momento da tua vida, uma época boa, mas também, né, o que você passou aqui nessa escola. Vamos entrar? Vamos. Vamos, vamos. Amém. Qual a lembrança mais marcante que você tem dessa escolinha que você estudou? Eu tenho uma lembrança muito boa de uma professora que eu tinha, muito doce. Como ela chamava? Chamava Marta. Uma professora muito doce, ela falava com uma doçura na voz, muito, muito bonito, ela tinha um jeito de falar, uma mulher extremamente calma, tranquila e com um olhar sereno, sabe? Essa foi a minha primeira professora, Marta. Aqui ó, o quadro negro, os números por extenso, os números, né? Tudo isso aqui faz parte da tua infância, Eduardo. Você era estudioso, você sabia? Estudioso. E aqui nessa época você queria ser o quê? Eu sempre quis ser cantor, cara. Sempre? Eu nunca quis outra produção. A minha mãe, né, é que queria que eu fosse doutor em alguma coisa, né? Mas você queria viver de música? Sempre, desde sempre? É, o que eu nasci pra fazer foi cantar e tocar. Gente, chegou a hora de mais surpresas pro Eduardo Costa, hein? Nessa viagem emocionante de volta ao passado dele. Você abandona os estudos com quantos anos? 11 pra 12 anos. E nunca mais voltou pra escola? Nunca mais. Eu fiz somente até o quarto ano. É, tem que deixar até bem claro pras pessoas que nada é mais importante pra um homem do que o estudo. Eu sou um acidente. Eu tenho uma surpresa agora que vai te fazer reviver mais intensamente. ainda as suas lembranças. Preparado, meu amigo? Preparado. Posso chamar, Edinho? Posso. Então é o seguinte, você era bom aluno? Eu era o melhor aluno. Minha mãe sempre depositou uma confiança muito grande em mim. E eu sempre tive muito medo de decepcionar minha mãe. É, e nessa, esse medo da decepção, que eu tinha decepcioná-la, eu me dedicava muito aos estudos, até essa época. Suas notas eram boas então? Eram boas. Eram muito boas aqui, eram muito boas. Eu tenho como provar isso, que suas notas eram boas. É? É. Quer saber como? Não. Parei. Não, quero saber. Eduardo. Oi. Suas notas eram boas mesmo? Muito boas. Vamos ver se as suas notas eram boas mesmo. Por favor. Oi. Olha lá. Essa aqui, gente, é a professora Aparecida. Foi professora daquele menino, não foi? Foi professora dele. Vem cá, Du. Muito orgulho dele, não? Muito, nossa, mano. Muito orgulho. Muito orgulho. Muito orgulho demais. É muito tempo que eu tive. E o que a senhora lembra desse menino na sala de aula? Tudo. Nossa, ele era ótimo aluno. À tarde tocava violão pra gente, toda tarde cantava pra gente, né? É mesmo? Novinho ele já cantava e tocava? Já cantava e tocava pra gente. E já tinha aquela voz bonita dele? Tinha voz bonita. A senhora lembra disso? Lembro. Como? Nossa, mãe. Nunca mais esqueceu. Nunca mais esqueceu. Então agora é a hora da verdade. Vamos ver, ela trouxe um boletim seu, Eduardo Costa. Olha aqui. Escola Municipal Manuel Dias Ferreira. Aqui, ó. Edson Vander da Costa Batista. Isso aí. Português. 10. Que isso, cara? Matemática. 10. Ensino religioso. B. O que é B? Que é bom. É bom. Então você era bom na religião. Só tem nota 10 aqui, Eduardo Costa? É, eu era muito bom aluno, cara. Qual que é isso, amigo? Não, você tá falando certo? É sério, eu era muito bom. Gente, só tem nota 10 aqui. É, eu era assim, dedicado mesmo. Eu fazia os deveres de casa certinho. É... Eu lia muito. Sempre gostei de ler muito. Não é possível. É um hábito que eu tenho até hoje. Olha isso aqui, gente. O boletim dele é impressionante. Só nota boa. Só nota boa. Gostei de ver. Edu, como é que tá o coração aí com essa viagem aqui no tempo? Cara, tava beleza. Tava gostosura. Tava um portinho gostoso aqui. Né? Olha que trem mais bom, que simplicidade. Você brincou muito aqui, né? Brinquei demais da conta. Muito, muito, muito. Brinquei demais da conta aqui. Agora, tá calor. Eu vou fazer o seguinte. É... Você andava descalço aqui, né? Descalço. Então, vamos tirar o sapato? Vamos. Que tá um calor danado. Então, fica aí. Eu vou só também fazer uma mudança aqui. Porque tá muito calor. Que que é que você tá melhor com essa cara? Tira aqui na frente da foto. Eu vou ficar pelado na frente das pessoas? Você tá louco? As mulheres querem ver você pelado, cara. Que isso? O pessoal vai virar um canal. Vai ser uma tristeza. Vai ser a queda do mito. Você tá louco? Fica aí. Você que eu vou me trocar. Vai falando com as pessoas. Tira essa botina aí. Que nós vamos andar descalço. Que nem o Edinho andava. Vai. Vai lá. Ah... Ele gosta. Pronto. Agora... Você é tão maravilhoso. É... Agora nós estamos prontos pra encarar aí o... Ué, que que... Que isso, véi? Ué, meia? Ué, não faço não, véi. Tira essa meia. É pra não sujar o pé. Você tá doido? Eu faço não. Não. Não? Tô meio... É me botar numa bermuda de surfista. Tão achando que eu tô na praia. Mas enfim, então vamos lá. Ei, mas é bom, né? É? É bom. É bom, né? Pisar, né? Vamos andar então? Vamos. Olha como é que nós estamos aqui, ó. Aqui, ó. Do jeito que o Eduardo fazia, tá? Ele andava a pé cinco quilômetros pra ir pra escola. Voltava mais cinco quilômetros e não reclamava da vida. E tava tudo legal. Quais eram os teus sonhos naquela época, quando você caminhava aqui? Você pensava no quê, assim? Naquela época, Rodrigo, eu não tinha muito sonho, não. Eu era muito... Eu era bem criança, né? É... Eu tinha vontade de ter um violão, por exemplo. Que você não conseguia ter. Você não tinha dinheiro pra comprar um violão. Não tinha um instrumento. Eu comecei a aprender a tocar no instrumento dos outros. Ou seja, o sonho do Edinho, naquela época, era ter um violão. E olha o que ele conquistou hoje, né? É... O meu sonho era ter um violão. O meu maior sonho, naquela época, era somente um violão. Então, nem passava pela tua cabeça fazer sucesso. Virar o Eduardo Costa? Jamais. Jamais. Jamais imaginei. Quando a paixão não dá certo Eu não me permito chorar Já não vai adiantar E recomeço do nada Sem reclamar Você vai preparar o teu coração agora Porque a gente vai chegar agora Na sua casa. A casa onde você chegou com 15 dias E lá Tem surpresas lindas que vão tocar o teu coração. Amém. Vamos, irmão? Olha o que eu preparei Pra gente fazer Esse trajeto até a casa do Eduardo Costa Onde tudo começou Onde ele chegou com 15 dias de vida E... Virou esse... Esse homão aqui Homão 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 Eu tô o próprio cowboy Dá uma olhada, ó Gente, olha É o seguinte, é isso Cara, o De Volta ao Passado é isso aí É isso aí Ué, não tem glamour Qual é o glamour? Olha lá, ó Aquilo ali é o glamour Olha o glamour, ó Parece o Beto Carreiro, olha lá Olha lá Bundinha arrebitada Peitinho de pomba Pá, 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 pá Agora vou eu Odô Hã? Aqui tu nem pensava em ter cavalo, né? Não Não? Tinha sempre, sempre Eu sempre gostei do cavalo baixador, né? Mas andava no dos outros Andava no dos outros, assim A gente andava no cavalo dos outros, aqui Cadê? Onde é que é a tua casa? Você lembra dela ainda? Lembra? Ela tá mais na frente um pouco Hã Você lembra de tudo? Lembro de tudo Ó, essa ponte é com o nome do meu avô, ó Olha Doeira Alípio Leite da Costa Alípio Leite da Costa Olha, a ponte é o nome do avô do Eduardo Costa Estamos chegando Estamos chegando aonde começa a história Aquele não era o Eduardo Costa E agora um filme vai passar na cabeça desse menino aqui, ó Vai voltar a ser um menino Essa foi a casa onde tudo começou Uma vida simples Uma vida sem luxo nenhum Mas uma vida de muito amor Uma vida... Uma vida onde comida, graças a Deus, não faltava E foi aqui que a personalidade desse menino se formou Foi aqui, né Edu? Foi aqui, Rodrigo Eu me entendo por gente aqui Que eu aprendo a rezar Que eu aprendo a comer Que eu aprendo a respeitar Pai e Mãe Que eu aprendo a ter Deus como soberano na minha vida Aqui eu aprendo a dar valor às pessoas mais humildes, mais simples Aqui eu aprendo que ninguém é melhor do que ninguém Isso aqui é sagrado pra você? Sagrado Aqui tá a força do teu pai? Força do meu pai e da minha mãe Dos dois? Os dois Principalmente da minha mãe Minha mãe foi muito guerreira, né? Meu pai sempre foi mais pacato, mais tranquilo Mas a minha mãe era uma mulher extremamente preocupada Minha mãe era uma mulher que não sossegava, sabe? Ela tinha uma preocupação muito grande com a gente Com o amigo, com os meus irmãos Há quantos anos você não entrava nessa casa? Há mais de 25 anos Nesse lugarzinho aqui, ó Era o lugar que a gente ficava aqui de tarde De tarde assim, no Correio da Tarde Meu pai e minha mãe ficavam aqui cantando, ó Você lembra da voz deles cantando aqui? Leia dos dois cantando O que que eles cantavam aqui? Rapaz, cantavam umas músicas bem antigas, né? É, lembranças, por que não foges de mim? Me ajude a arrancar do peito essa dor Afaste-me os pensamentos e o teu Porque vamos reviver esse amor Vamos entrar? Vamos Então vamos Que agora Em cada cômodo dessa casa Quarto dos pais Quarto do Edinho Cada canto Vai trazer uma lembrança boa Uma lembrança difícil Mas uma lembrança de muito amor Uma história de respeito como a história de Eduardo Costa Vamos entrar Aí, Edu Esse momento é seu, meu amigo Era uma salinha, né? Não mudou quase nada Tudo muito simplesinho Do jeito que era Exatamente a mesma casa A mesma casa As paredes? Paredes As portas Essa porta tá igual? É a mesma porta da época A mesma porta de 30 anos atrás Mesma porta Eu queria imaginar o que que tá passando agora na tua cabeça Eu queria que você falasse das lembranças agora de dentro dessa casa Qual é a imagem que você vê? Uma imagem muito forte que eu lembro aqui Tipo assim É que eu deitava no meio do meu pai e da minha mãe E ficava lá com eles até Às vezes eles me colocavam pra dormir depois Me levavam pro quarto Ou às vezes eu dormia lá com eles No meio dos 10? A melhor e a pior coisa que você viveu aqui? Aqui eu vivi É As melhores A melhor época da minha vida Tipo Mais gostoso Tipo assim Até meus 10 anos E a pior Foi quando nós fomos embora Que eu vi a minha família toda posicionada nas portas É... A gente saia aqui Quando a gente saiu daqui Os meus tios estavam todos posicionados Pra se despedir É... Os posicionados na porta das casas E a gente ia embora Isso foi a pior sensação de tudo Que eu deixei pra trás aqui a minha alma, né? Quando a paixão não dá certo Por que me culpar? Eu não me permito chorar Já não vai adiantar E recomeço do zero Sem reclamar Agora a gente vai entrar, Edu No seu quartinho O quartinho onde Edu Ficou por muito tempo Onde... Onde ele passou momentos Felizes, né? Não tinha um brinquedo Não tinha o violão que ele sonhava Mas ele fazia uma coisa Que você vai adorar Vamos entrar? Vamos Eita trem Que legal, cara Aqui era onde eu me colocava a minha irmã pra dormir Sério? É... Colocava aqui e balançava aqui pra lá Isso é um balaio, né? E aí a sua irmãzinha era colocada aqui dentro, assim, desse jeito? Só que tinha um paninho, né? Um paninho aqui? E a Sarinha ficava aqui Aham E você cuidava dela? Cuidava Agora ali tem uma coisa, Edu Isso aqui, ó Isso aqui, o que que é isso aqui? É tipo um violãozinho de... De linha, é? Meu tio fazia pra mim Eu ia ficar com o jeito que tava tocando Ah, mentira É? Teu tio fazia isso? Aham Esse era o teu violão? É Caramba, esse era o teu violão? É Eu ficava com o jeito que tava tocando Brinquedo você não tinha? Não Bicicleta A gente fazia o brinquedo A gente fazia o brinquedo A gente pegava o chinelo velho Que esse chinelo bem velho que já tinha arrebenta todo Cortava ele, fazia duas rodinhas Põe um pauzinho aqui, fazia um gancho e ficava rodando pra fora Esse era o brinquedo? Pegava chuchu, colocava chifrinho, colocava perninha Pra brincar de boi, brincar de boizinho E você fazia apresentação? Você se imaginava cantor? É Imaginava Você imaginava você cantando? Com o violão um dia? Imaginava Ficava aqui, brincando, cantando Quem poderia imaginar isso, gente? Que o Eduardo Costa Aqui ó Deixa eu mostrar isso aqui pro pessoal Porque é muito, é muito Gente, é muito incrível Olha aqui ó Olha isso aqui É muito incrível Olha esse instrumento Aqui que tudo começou Você falou que aqui não tinha luz elétrica, né? Não Vocês ouviam rádio? Ouvia rádio Você lembra quando foi a primeira vez que você ouviu rádio? Lembro, eu tinha uns 5, 6 anos de idade mais ou menos Que música que você tava ouvindo, você lembra? Lembra? A música do Trio Parada Duro Primeira música que eu ouvi É Num lugar longe, bem longe Lá no alto da colina Onde vejo a imensidão E a beleza que fascina E a luz de lamparina? Não tinha luz? Não tinha luz? Não tinha energia? Não tinha nada? E nem lampião Quem tinha lampião em casa Tipo, era quase um luxo, né? A gente nem lampião tinha Era lamparina que era o zeno mesmo Vamos falar um pouquinho da tua irmã Porque o que você fez pela Sara, assim Eu vou dizer, é claro que você jamais diria isso Mas se hoje a tua irmã tá viva, bem Quem te deu uma sobrinha linda Um sobrinho também Um sobrinho também É por tua causa, né cara? É por causa do cuidado que você teve com ela Porque você Você não deixou a tua irmã morrer de fome A gente deixava de comer pra dar comida pra ela Você não comia pra dar o que comer pra ela? Às vezes não era frequente Assim, quando tinha que escolher alguém era ela Bom Du, então fica aí contemplando aqui essa janelinha Que você tantas vezes olhou Talvez numa época que nem dava pé pra você Só passava a cabecinha assim Não, não dava pé não Colocava um banquinho aqui pra subir Pra poder olhar Então fica aqui na janela Aproveita aí e curte um pouquinho Que eu tenho que falar um pouquinho com você de casa Porque se você tinha dúvida da história do Eduardo Costa, né? E da onde ele vem e quem ele é Tenho certeza que hoje você tá conhecendo um pouquinho mais Mudando alguns conceitos Mas principalmente vendo que o segredo da vida é a simplicidade e a humildade Acho que é isso que a gente tá aprendendo E Deus, né? Que tantas vezes esse menino falou Vai lá, fica aí que eu já venho Fica aí que eu já venho Pessoal, deixa eu falar baixinho pra Eduardo não ouvir Agora é o seguinte Eu vou levar o Eduardo agora Pro quarto Onde viviam os pais dele O pai e a mãe enquanto eles estavam juntos Enquanto eles eram uma família E os dois estão aqui A mãe do Eduardo tá aqui O pai do Eduardo tá aqui E eu quero ver qual vai ser a reação do Eduardo Quando ele encontrar os dois Porque ele não sabe Ele não sabe que a mãezinha dele tá aqui Muito menos que o pai tá aqui E que a família inteira dele Tá ali atrás Vou lá, vou voltar pra lá Tá? Companheiro Bora lá Bora lá Tem que te levar agora pro... Você lembra onde era o quarto do papai e da mamãe? Lembro Onde você dormia no meio deles? Uhum E atrapalhava o namoro dos dois? Uhum Vamos? Vamos Vamos lá Vamos lá Aqui era o nosso quartinho No máximo explodir no oito e meia Porque a gente acordava quatro horas da manhã, cinco horas Pra trabalhar na roça, né? Tinha que trabalhar E você às vezes ia ajudar o teu pai lá Eu ia pra escola de manhã Você ia pra escola e depois você ia ajudar a levar alguma coisa pra você Eu acordava com meu pai escutando um rádio aqui na minha cozinha Um rádio de pilha Fogão de lenha? É Meu pai ligava o rádio Quando meu pai ligava o rádio, ele sentia um cheirinho de café Meu pai fazia café Aí... Ali a gente já levantava O que que você tem do teu pai? O que que você herdou do teu pai? Ah, carisma Meu pai é o cara mais carismático que eu já conheci ele É? É Meu pai é muito carismático Meu pai é um cara extremamente carismático É um cara que ele chega num ambiente O meu pai é praticamente um animador de velório Entendeu pra falar isso? Sim Meu pai é que é os caras que contam piada no velório Corria algum parede pra ficar contando piada A turma chorava e ria, chorava e ria E teu pai sempre foi uma referência pra você? Sempre A maior lição que você aprendeu com seu pai então foi? Ser carismático, ser bom, ser gente boa, ser esperto na conversa Ser lenga, lenga Meu pai é um cara bom de conversa, de chaveco Dá um recado pro seu Batista então? Vamos? Faz o seguinte, manda um recado pro teu pai aí, cara Fica, vai, aproveita Aproveita aí Manda um recadão, velho Juiz aí, hein Juiz aí, caça os serviços que eu estou de olho no senhor, hein O senhor tá me devendo, eu preciso receber Me ajuda aí Ó, um beijo pro senhor, viu pai Te amo Ó A mulher Tá bonita Tá bonita Benção Seu Batista, ele é um patrimônio aqui de Abre Campo, não tem uma pessoa aqui nessa cidade que não seja completamente apaixonado por esse cara, pela personalidade dele, pelo jeito carismático dele Seu Batista É Tem uma semana pra poder fazer ele Depois tinha os pés de abuticaba ali, eu coloquei no chão, comprei tinta e pintei todo pra ficar bonito assim E como é que era esse menino? Ah, isso aqui vai tá Ficava por aí também sofrendo com a gente aí, brincando com os carrinhos de carretel aí pra ir pro terreiro fora, entendeu? Porque, infelizmente, a vida não oferecia muita coisa, né? Então, as dificuldades aparecem, né? Hoje, na noite, graças a Deus, quando eu vejo meus meninos com faturada de coisa que eu já tenho Eu dou muito a Deus por isso, porque se nós estivéssemos morando aqui até hoje, eu tenho certeza que nós não estávamos do tamanho que está Graças a Deus Quando a paixão não dá certo Não há por que me culpar Eu não me permito chorar Você não vai adiantar E recomeço do nada Sem reclamar Passava pela cabeça e pelo coração do Senhor que o seu filho ia chegar aonde ele chegou Não só como cantor, mas sendo amado pelas pessoas, levando milhares de pessoas pro show Eu não pensava, porque quando eu saí daqui, eu falei, Deus vai ter misericórdia de mim Vou tomar conta dessa família minha, porque, infelizmente, eu não vou aguentar Mas está na mão de Deus agora E Deus colocou tudo em ordem pra mim, graças a Deus Foi Deus que olhou O Senhor é que ensinou, né? Esse temor a Deus ao seu filho, né? É, não, eu sou um cara, tem defeito, é claro Mas eu tenho muita fé em Deus, quando eu enjoei no chão pra orar, eu pensei, ele confia em mim Agora a gente vai entendendo um pouquinho da tua personalidade quando a gente conversa um pouco mais com teu pai Mas a gente não pode esquecer também de uma mulher que é fundamental pra você Que tem o nome da mãe de Jesus, Dona Maria, né? Sem seu Batista e sem Dona Maria, o que seria de Eduardo Costa? Não existiria Não existiria, né? Com certeza E o mais lindo é que eles cuidaram de você Quando a coisa ficou feia, você foi pra rua trabalhar pra ajudar tua mãe É E hoje, você venceu na vida e você pode cuidar dos dois Isso, não há dinheiro, não há dinheiro nenhum nessa vida que pague Posso te chamar então agora? Pode, claro Posso te chamar? Claro Vou chamar ela aqui Vem cá Dona Maria Vem cá, meu amor Vem cá Vai lá, vai, 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 vai Dá um beijo nessa mulher, dá um beijo nessa mãe Você sabe o que é muito legal ver? É que assim, vocês não estão mais juntos, né? Vocês não estão mais juntos, mas esse reencontro de vocês aqui, pelo filho de vocês Não, mas eles estão sempre juntos, sabia? Na casa da minha irmã, lá em casa Ficou uma amizade São muito amigos, eles brigavam enquanto casal Eu falei com ela, separar nós podemos separar, mas não precisa ser inimigo de ninguém Quando a gente começa a pesquisar a tua história, a história dessa mulher incrível, que é a Dona Maria Esse homem incrível, que é o seu Batista, aí a gente vê de onde vem os seus valores Aí quando isso tudo aqui parece que tá tudo muito difícil, né? Parece que aqui tava tudo muito difícil, não dá? Parece Não, ficou difícil quando eles Claro, eu não tava, né? E lá, e lá, e quando vocês chegaram lá em Belo Horizonte, ficou pior aí? Lá triplicou, triplicou Lá, lá eu vi o fundo do poço Não, lá não tinha mais nada e nem a esperança E aí esse menino foi pra rua trabalhar? Aí, essa criança aqui era um menino de 9 anos A Sara, 6 meses de idade O Herto, com 7 O Batista ia lá pra contagem Esse menino ficou trabalhando Ele era um menino branquinho Branquinho E pra... É, doeu o coração, meu filho nunca passa por isso, tá? Como a arenda que é mais chave Eu sabia que passava por isso Eu chegava, os daqui dava tudo queimado E ele me entregava aquelas moedas Ele que trazia a comida pra casa? Pra casa Moedinhas Todo o meu dia vendia picolé Vendia chup 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 Vendia as coisas Porque nessa altura, o Batista nos esperava ir embora Fiquei embora e eu fiquei mais vezes E aí, nós fomos ficando e isso durou muito, Rodrigo Durou muito tempo? Durou muito Muitas pessoas começaram a comparecer da gente No sacolão, comprava Pegava aqueles restos do sacolão, cortava o fôlego E jogava fora, levava pra gente Sabe? Restos de comida Restos de comida Restos de comida Qual o tamanho do orgulho que a senhora sente desse garoto? Olha, eu digo pra você assim, que se existe um herói Pra mim, ele é o meu herói Ele é o meu marido Ele é o meu pai Ele é o meu irmão Ele é o pai de meus filhos Ele cumpre com o dever de pai Você vê que agora ele tem que entregar a irmã dele no casamento Toda essa responsabilidade ainda está caída sobre ele Então, Du Eles já te agradeceram tanto Todo mundo já te agradeceu Teu pai, tua mãe, tua irmã, teu irmão Por tudo que você fez por eles Agradece eles então Cara, eu assim, eu sou muito grato pela força da minha mãe, né? Pela força e pela coragem e pela garra da minha mãe E eu falo sempre, né? A minha mãe me deu um negócio que poucas pessoas tem no mundo Minha mãe me deu força, né? E o meu pai me deu, acho que a coisa mais importante que o artista tem que ter, né? Carisma Tipo assim, o meu pai é o cara mais carismático que eu conheço Né? A minha mãe também, mas o meu pai é muito Meu pai exagerado E hoje vocês dois se dão bem? Ó, nossa, não é de um raio da conta Obrigada por ter tocado nessa parte É isso que eu quero saber Como é que é a relação dos dois hoje? Fica aí, por não tô pegando não, tá na tua casquinha Quer tirar uma casquinha, velho sem vergonha? Toma teu rumo Vai vigiar? Eu tô adorando, a relação deles é maravilhosa Toma meu quer me elogiar e eu vou agradecer É isso aí O meu doutor, ele tinha que casar com a Tiscavara, não sei de novo Não, vocês se dão bem, o importante é que vocês se dão bem Eles se dão muito bem É, isso é muito bom Não é só se dão bem aqui na frente não Meu pai e minha mãe é isso aqui, todo lugar que a gente tá Bom, pessoal, já que nós estamos falando agora de alegria Eu quero levar vocês pra um lugar agora Porque chegou o momento da grande surpresa para o Eduardo Costa Você falou que tem um fogão de lenha ali atrás, não tem? Pelo menos tinha, né? Tinha um fogão de lenha, né? E ali a família reunia de vez em quando? É, assim, eu não tinha aqui, assim, meus tis, minha mãe e minha tia moravam ali Meus tis vinham aqui, que a gente não tinha muito, assim, muito parente, não, né? É muito difícil aparecer um parente, eles só estavam aqui perto E juntavam todo mundo? Juntavam todo mundo Então eu vou levar vocês três pra um lugar agora Que eu tenho certeza que vai ser mais um momento especial e de muita emoção Porque você é um cara que nunca perdeu as tuas raízes, né? Não nega as tuas origens E a gente tá aqui contando isso E eu já agradeço vocês três pela sinceridade Poucas vezes, poucas vezes Eu vi uma entrevista tão sincera, tão verdadeira Com o coração falando Assim, foi incrível Então agora eu quero retribuir vocês três Especialmente você, Eduardo Com uma coisa que a gente preparou Lá no fogão de lenha, lá fora É pra lá que nós vamos Vambora! Du, eu quero lembrar agora Pra gente fechar com chave de ouro essa visita Nós estamos aqui na cozinha, né? Nós vamos relembrar um dia agora especial Que eu tenho certeza que você deve se lembrar até hoje Que foi o aniversário de 80 anos do seu tio avô, o Nezico Você lembra bem daquele dia? Lembro bem demais É? Tinha muita gente naquele ônibus, né? Rapaz, era muita gente, hein? Foi, foi... Pra você ter uma ideia, sabe quantos dias de festa foi? Hã? Três dias de festa Começou numa... Numa... Numa quinta-feira à tarde, terminou no domingo de manhã E a família inteira tava reunida? Todo mundo Família inteira reunida E naquele dia você cantou? Ixi Maria, cantei todo dia Mas cantava assim, né? Tô cantando aqui, o povo passando ali Cantando aqui, um pouco mais... Tipo... Alguns não ligavam pra você cantando Não, tava nem aí Mas se fosse hoje Se fosse hoje ia ser um pouco diferente, né? Ah, se fosse, foi que bom Mas assim, fazia parte Então vamos reviver esse dia? Vamos reviver esse dia do aniversário do Tio Avô Nezico Família toda reunida Você não vai acreditar O que que a gente preparou Para você, senhor Edson No final dessa jornada Um momento lindo Um momento de reunião Um momento de celebração Ao que esse menino Ao que o Edinho virou Levanta essa cabeça aqui, ó Eduardo Costa Com muito orgulho Bora lá, vamos lá Que tá todo mundo esperando Doador Vai, Edu, vai Ó quem está aí, Du Dona Joana, vem cá Vem cá Aliás, foi até bom você chamar minha avó Vem cá, Dona Joana Vem cá, que eu tô apaixonado em vó Joana Que bom é velho igual a senhora O que? A senhora ainda tá em Terona Quantos anos, vó Joana? Quantos anos, vó? 87 87 anos E você sabe que da nossa família inteira De todos que estão aqui A que eu tenho mais orgulho é minha avó Primeiro por ser negra Por ser negra E é o maior exemplo que nós temos na nossa família Aliás, não só pra nossa família Mas pra todas as famílias que vivem nessa região Essa mulher aqui, o que ela passou Eu não desejo nem pro meu pior inimigo E continua firme e forte Firme e forte Tu morre não, também não Não Morre não Essa vai longe Vou lá, vou enterrar Vai enterrar todo mundo aqui Não vai morrer Vó, me fala uma coisa O que que o seu netinho O que que a senhora sente por esse neto? Fala pra mim Eu sinto por ele muito orgulho E muito, assim Saber que ele é um Veterioso E ter um dono de sabedoria Dona de Deus Ele canta bonito? Ele é um homem bonito? Maravilhoso Tem cada avó Aí tem cada avó Vó é uma tristeza, né? Minha avó achava Minha avó achava que era o melhor apresentador do Brasil Eu faço falar que ele é bonito Fala o que que é Só tem saudade dele? Ele é um apresentador muito ruim Porque se não eu só fico com essa dor no colo assim Eu nem vou salvar, não? A senhora tem saudade dele, né? Eu perco, dói Doía tanto, né? Foi do Peguei com Deus Então mata a saudade agora Mata a saudade do neto, dona Joana Quando ele não era o Eduardo Costa Ele cantava e tocava aqui Diz que muita gente não ligava, né? Não tava nem aí, né? Não tava nem aí, né? Não tava nem aí, né? Cala a boca, brinqueza Mas hoje Mas hoje Hoje as coisas mudaram, né, Edu? Hoje mudou Então vamos fazer uma coisa? Pra gente fazer uma festa bonita aqui Todo mundo junto Acho que ele podia cantar pra gente, né, pessoal? O que que vocês acham, gente? Hein? Sim ou não? Sim! Sim! Agora tudo mundo presta atenção Vem, filha, vem aqui Você viver esse amor Amando nós parecemos iguais Eu tenho meu lar e ela também É triste ser prisioneiro e sofrer Sabendo que a liberdade não é A primeira matéria que ele saiu Olha lá Vai Vai Para bem longe de mim Não posso viver assim Nesse dilema de dor Ah, vai Lembranças não vão demais Para a cama e meus olhos Devo esquecer esse amor Vamos lá Vamos, moleque! Tenho certeza que hoje Você pode conhecer um pouquinho mais A história desse menino E agora a gente consegue entender Da onde veio o caráter Da onde veio a hombridade Da onde veio o talento Da onde veio a raiz De um dos maiores cantores Desse país Meu irmão Nosso querido e amado Eduardo Costa Gostou, Duvigo? Valeu! Tchau, tchau!